Pois é, primeiro 2013 para cá, a Receita Federal e todos os órgãos anuentes fizeram coisas que nunca antes tinham feito. Que é o que? Colocar na mesma posição, linha a linha, o empresário e dizer, a gente quer fazer isso, qual é a opinião de vocês? Então o empresário tem trabalhado muito forte através de instituições como o Procomex, outros órgãos, trabalhando, levando, construindo, desenhando, fazendo tudo. Esse é um ponto muito relevante. Segundo, a gente está falando de orçamento público que não é infinito e já passamos por três governos, isso foi uma coisa bem complexa também. E nesse governo a coisa estava caminhando muito bem, a equipe econômica é de ordem liberal, então ela queria colocar isso para funcionar, mas veio a pandemia e um trilhão de reais foram destinados para combate à pandemia e não há muito o que falar para esse processo. Agora, especificamente, no caso do IP, de ordem técnica, vendo toda a motivação que as equipes têm, eu vejo que o catálogo de produtos está sendo uma construção revolucionária e por trás dele tem o cadastro de atributos. O que é o cadastro de atributos? Tanto que eles criaram um projeto chamado Mapeamento e Definição de Atributos, que visa possibilitar a participação do setor privado na definição das características dos produtos importados, que devem constar no catálogo de produtos, na do INPE e na LPCO. Cláudio, 37 setores da economia foram um a um notificados e conversados, ou seja, um arcabouço de 10 mil produtos e o que é esse atributo? É uma subdivisão. Você que já trabalha com importação vai saber do que eu estou falando, ou é o destaque NCM na LI ou é a NVE. E quantas vezes a gente pega a NVE, como por exemplo eu faço placa de vídeo? Placa de vídeo modelo Pentium, ela não resiste mais, mas está escrito lá Pentium, aí o que a gente tem que colocar? 999, eu sou obrigado a colocar isso. Esse tipo de atributo foi construído do zero e isso deu muito trabalho, muito. Projetos também como a integração entre os órgãos necessita de quê? Necessita de mudança na legislação, só que agora fizeram um negócio muito interessante. Antes criavam a legislação para depois aprimorar os procedimentos, agora não. aprimoram-se os procedimentos, vão vendo aonde tem falhas de legislação e aí o executivo vai lá, aquilo que é o executivo, aquilo que é o legislativo, vai lá e muda. Vou dar um exemplo para você. Fatura comercial. Faz algum sentido o artigo 557 do Regulamento Aduaneiro, que é amparado no Decreto-Lei 37 de 1966, exigir assinatura de próprio punho? Não faz nenhum sentido, mas está lá. Quando eles colocam o Portal Único de Comércio Exterior, obrigando que 99% dos documentos sejam digitalizados, eles têm que acabar com essa obrigatoriedade. E aí, recentemente, teve uma alteração no decreto dizendo que a Receita Federal pode determinar um procedimento de assinatura eletrônica, que a gente já tem e já usa há muito tempo. Então, quando você pega a importação, tem essas complexidades absurdas, não daria para fazer em dois anos, mesmo que tivesse muita grana envolvida. E não tem. E não tem. Inclusive, o orçamento desse ano que estava previsto já sofreu cortes e ainda assim eles estão fazendo mágica. Então, tem questões de ordem burocrática, tem questões de ordem financeira e tem questões de ordem técnica. Juntar tudo isso está sendo, digamos, uma briga enorme entre as partes. Eu vejo... Eu vejo... Juntar tudo isso está sendo, digamos, uma briga enorme entre as partes. Eu vejo... Eu vejo... Eu vejo... Eu vejo... Eu vejo...